Nesse vídeo eu vou mostrar a diferença de gravar com esse tipo de microfone que é o microfone comum de fone de ouvido com o microfone de lapela E aí, o nosso bate-papo hoje aqui é justamente para mostrar para você a diferença quando a gente está gravando num ambiente tipo esse aqui, tem um cara ali com uma serra fazendo um barulhão E eu estou usando isso aqui, que é um microfone do fone de ouvido Mas com certeza você está ouvindo o barulho lá de um cara fazendo uma... Ele está tipo lixando, é uma madeira tipo essa aqui, dessa lateral aqui Ele está lixando essa madeira aqui, bem aqui perto Então você deve estar ouvindo provavelmente Hoje não está ventando muito aqui, então não tem aquele barulho de vento Como normalmente tem, né? Eu já gravei outros vídeos aqui no clube e aparece aquele barulho de vento Mas hoje eu quero mostrar justamente para você a diferença entre gravar com o fone desse aqui Fajutinho E gravar com o Boia Que é o Boia BY-M3 Esse aqui Esse é um microfone de lapela Então a ideia, ele já vem com um clipezinho para você prender e tal Esse microfone aqui, teoricamente, vai ter um som melhor que esse simplesinho aqui Pode ser que sim, pode ser que não Por quê? Esses microfones de fone de ouvido Geralmente eles captam mais a sua voz mesmo E menos o barulho que está ao redor Porque eles são feitos, não de uma excelente qualidade, mas com esse objetivo Certo? E então, esse fone de ouvido aqui Que é um microfone comum de fone de ouvido Que eu estou segurando aqui Porque não tem dessa vez onde prender Não estou com uma camisa Polo hoje Inclusive hoje estava frio aqui, viu? Que é essa época agora do ano que faz frio aqui em Brasília Chegou a fazer 9 graus aqui em Brasília Porque para Brasília é muito frio Certo? Agora não está tão, né? Que já são umas 8 e pouco Para 9 quase Da manhã, então já não está tão, tão frio Deu até para abrir aqui o agasalho já Daqui a pouco eu vou estar até suando Porque eu sou calorento para caramba Então, resumindo Esse tipo de fone de ouvido aqui Ele não capta muito O fone de ouvido, né? Comum não capta muito o som de fundo Você deve estar ouvindo o barulho da serra de novo ali O caderno, cerrando Mas ele não capta tanto Já o boia, ele é um microfone de lapela Feito para captar o som da sua voz Mas vários microfones de lapela Inclusive o boia, esse aqui também O boia BYM3 Que eu não estou usando ainda Você está ouvindo o som Desse fone de ouvido aqui Simplesinho O boia e os outros Eles captam muito o som também Dos arredores O cara parou com a serra lá agora Então, a gente vai testar De repente o boia vai capturar muito O barulho de fundo Mas é até bom para você saber O tanto de barulho que ele capta Nesse instante aqui O cara da serra Deu um tempo Parou Mas Dá para ouvir umas motos Bem ali perto Passando ali também Ao redor Na estrada aqui fora do clube Mas beleza Então vamos ao que interessa Eu vou agora tirar Esse fone de ouvido E vamos colocar no celular O boia Lembrando que O boia Esse aqui Ele tem a USB-C Certo? É o boia BYM3 Existe um modelo Que conecta no iPhone Então você tem que ficar ligado O outro boia Certo? Que é parecido com esse Ele não tem essa USB-C Ele tem Um pino Certo? Aquele pino tradicional De fone de ouvido Que você espeta no celular Entendeu? Hoje também Eu quis gravar aqui Pegando sol Para você ver também Não só Nessa parte de áudio Comparativo Entre os dois microfones Mas perceber Que quando a gente grava Um vídeo Outdoor Que a gente fala Ou seja Fora de casa E tem sol Desse jeito Fica estourado Está vendo? Fica o sol Muito forte No seu rosto Então É por isso Que as pessoas preferem Ou gravar bem cedo Mas Seis e pouco da manhã Sete Ou gravar ao entardecer Que é a golden hour A hora dourada Que o pessoal gosta de falar Porque aí o sol não fica Estourado No seu rosto Como está agora Beleza? Mas aí é isso Essa é a ideia Eu vou gravar agora Com o microfone boia Beleza Agora você está me ouvindo Usando o microfone boia Eu até Cheguei mais para trás Aqui na cadeira Antes eu estava aqui assim Você estava me vendo aqui Porque o fio do headphone Que eu estava usando antes Antes É muito curto O fio aqui O cabo do boia Ele está até enrolado Aqui Está vendo? Ele tem seis metros De distância Seis metros De comprimento Então é muito bacana Dá para você fazer Umas gravações Eu vou até mostrar Já já Gravando a distância E você está me ouvindo Pelo microfone Boia Que está bem aqui Na lapela Eu prendi no agasalho Já que eu não estou Com gola polo hoje Certo? Mas esse é o som Então testando Um, dois, três Testando Um, dois, três Alô, som Pipoca Eu estou fazendo esse som de P Para você ver se tem Aquele som estourado Do P, do B Pipoca Testando Um, dois, três Alô, som Então esse é o som Do microfone Boia B-Y-M-3 Certo? Espero ter falado o nome certo Acho que é B-Y-M-3 Qualquer coisa Eu vou colocar aqui O código certo E sempre na descrição Do vídeo também O código O link Para você poder Ver onde comprar Esse tipo de microfone Detalhe Nesse instante Eu estou falando No microfone Boia Mas Eu não estou fazendo Tratamento nenhum De som Então fica Tranquilo Que eu não tentei Reduzir barulho de fundo Nesse instante Não tem o cara Lá fazendo Com a serra Então a gente está Ouvindo o que agora Nesse instante O que eu percebo aqui Nós temos Só o vento O som da água O vento batendo na água E quase mais nada Mas está ventando bem agora Começou a ventar bastante Olha aqui O cabelo está começando Até a mexer Vou fazer agora Um silêncio De alguns segundos Para você ouvir O barulho Do ambiente Se o Boia Está capturando Ou não Eu vou ouvir depois Porque tem um detalhe Quando a gente está Conectando o Boia Pela entrada aqui USB-C Do meu celular Android O que acontece Eu não consigo ouvir Ao mesmo tempo O que ele está gravando Claro Depois eu tenho que tirar O conector do Boia E dar play no vídeo Para ouvir realmente Como é que ficou o vídeo Mas agora você vai ouvir Só o barulho de fundo Lembrando Sem nenhuma edição Só o barulho de fundo Escuta agora Deve estar percebendo Barulho de vento Agora Por isso Que eu encomendei Também Vai chegar em breve Para mim Um Não é uma espuma Já vem com a espuma Mas eu encomendei Da China Também Tipo um Rabo de gato Que o pessoal apelida Que é um negócio mais Feupudo Que você coloca Que evita Ele barra Esse som Do vento Que deve Eu vou até botar Minha mão aqui Agora Deve estar atrapalhando O som Aí como eu botei a mão aqui Provavelmente diminuiu Um pouco o barulho de vento Mas estava ventando muito Agora eu não estava ventando nada Agora começou a ventar Para caramba E na hora que eu tirar Minha mão aqui Provavelmente você vai ouvir O do vento Novamente Deve estar ouvindo Muito barulho de vento Mas esse é o som real Do boy Então se você for gravar Em um lugar aberto Como esse aqui Lembra Que você vai ter O barulho do vento Se tiver vento Atrapalhando você Legal E eu vou ver Se eu faço mais Mais gravações Aqui próximas Ó Agora tem uma corneta Ali do cara Lá do quartel Ali ó Amanhã cedo né Tem a tal da corneta E agora eu vou gravar Num outro ambiente aqui Que é mais fechado Que não vai ter vento E aí eu vou gravar Novamente Com o microfone normal De fone de ouvido E o microfone de lapela Beleza Vamos lá então Pronto Agora eu estou dentro Do ambiente fechado Gravando com o microfone comum De fone de ouvido Certo Só para você poder comparar Agora no ambiente fechado Sem som Sem som do vento Batendo Como é que funciona É claro que agora Aqui tem outro problema Que é a reverberação Ou seja Aquele Minha voz Vai lá na parede E volta Então Essa reverberação Causa também Um tipo de som Não muito Legal Para quem está Ouvindo a gravação Mas É melhor Do que o vento Atrapalhando Então Agora você está ouvindo O microfone comum Vou colocar agora O microfone boia O microfone de lapela Para você poder ouvir E comparar também Agora eu estou com o microfone de lapela Quase você não consegue enxergar Mas aí está aqui Está aqui Perto aqui Pendurado aqui Beleza Então Esse é o teste Do microfone boia De lapela O microfone Que você estava ouvindo antes Lá Com o vento Agora Dentro do ambiente fechado também Então você percebe também Que ele capta O barulho de fundo também Mas Provavelmente Muito mais Do que o microfone de fone de ouvido Mas é aquilo É O microfone de lapela Que tem Um cabo de 6 metros Então dá para eu ficar bem distante Se eu quiser daqui Da câmera Certo Então Ouve o barulho de fundo Qualquer barulho Então do ambiente É captado por ele Talvez Um pouco mais forte Do que O microfone Simples De fone de ouvido Mas é um microfone Profissional Digamos assim Que não é um microfone Simples de fone de ouvido É um microfone Realmente de lapela E Agora você está ouvindo A minha voz Num ambiente fechado Usando o boia Testando Um, dois, três Testando Um, dois, três Pipoca Testando Um, dois, três Testando Um, dois, três Alô Som Então pronto Agora você pode comparar aí Voltar o vídeo E ouvir Sem o microfone de lapela E agora Com o microfone de lapela Agora eu estou gravando Novamente Num ambiente externo Porque eu quero fazer Mais um teste Para você observar o seguinte Eu vou tratar O som Do boia Para tirar aquele Cheado Que ele tem Certo Porque ele capta muito O som Externo Pelo menos É o que eu percebo Nesse instante Eu não estou usando boia Estou usando microfone comum De fone de ouvido Ele geralmente Não capta muito Som Ambiente Porque Fone de ouvido O foco É captar mais A sua voz Que está próxima Do fone Certo Beleza Então essa é a ideia Agora eu vou trocar Nesse instante aqui Eu estou usando Lembra O microfone comum De fone de ouvido E vou trocar Pelo boia E vou gravar o boia Sem tratamento De chiado Redução de ruídos E com redução De ruídos Vamos lá Nesse instante Você está ouvindo O boia Beleza O microfone De lapela Olha aqui Está aqui no meu peito Pendurado agora Já tirei o agasalho Que o frio Já diminuiu bastante Mas provavelmente Você está ouvindo Muito barulho ainda De chiado Do ambiente Vou chegar mais Para trás Inclusive Porque o cabo Eu estiquei um pouquinho Mais agora Lembra que ele tem Seis metros de cabo Então daria para eu ficar Bem distante Certo? Mas pronto Vou gravar Dessa distância aqui Então lembrando Eu estou usando O microfone boia Testando Um, dois, três Testando Um, dois, três E agora eu vou fazer A mesma gravação Só que eu vou Remover o ruído De fundo Usando um software Como o Audacity Por exemplo Ou o Filmora Certo? Geralmente eu uso o Audacity Que a redução de ruído É melhor Então vamos lá A partir daqui Eu vou gravar Com redução De ruído Testando Um, dois, três Testando Um, dois, três Pipoca Testando Um, dois, três Testando Um, dois, três Alô, som Pronto Agora eu vou voltar Ao som normal Você está ouvindo agora O som normal Do boia Sem redução de ruído E agora eu vou gravar Novamente Com a remoção Do ruído de fundo Para você perceber bem Que dependendo do caso Do microfone Que você vai usar Você vai ter um trabalho a mais Que é para remover o ruído de fundo E eu estou num lugar Que tem uma obra aqui perto Tem um cara Com uma serra agora Não é nem serra Aquela que mexe com metal Que solda Coisa parecida Mas tudo bem É só para você ter uma ideia Que quando você está Num ambiente externo Você tem que tomar cuidado Com o som Que você vai capturar Porque o microfone Lá pela te dá Mobilidade Você pode andar mais Para cá Porque o fio É gigante Tem seis metros De distância Mas você tem que observar Acabou a obra ali Voltou Então você tem que tomar cuidado Com o barulho do ambiente Mas eu vim para cá Sabendo que tinha obra Justamente para você ver Toda essa dificuldade Que ocorre Todos esses barulhos Que você tem que tomar cuidado É barulho de vento É barulho de obra Agora veio um passarinho Cantar aqui Mas tudo bem Passarinho tudo bem Agora a obra é de volta Então fica ligado Nesse tipo de problema Certo? E lembra Se você gostou Desse tipo de vídeo Dá o like nele E se inscreve no canal Ativando sempre O sininho das notificações Para você ser avisado Dos próximos vídeos E comenta aqui embaixo Que tipo de vídeo Você quer ver aqui no canal Grande abraço Tchau, tchau